É o Jean-René Mounier, o francês contratado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa para gerenciar e orientar o Hugo Calderano. O canadense. Vai para o saque de novo. O Hugo Calderano. Do canadense Eugene Wang. O saque do canadense. Eugene Wang. Tá, Jean, o Eugene Wang. Vai para o saque. O começo, né, de cada partida sempre muito equilibrado. Os atletas, apesar de se conhecerem, continuam se estudando um pouco. E a partir da metade do primeiro set, segundo set, aí sim os atletas soltam poderosos golpes. Bola tocou do lado da mesa, hein? E aí tá valendo. Não. Vamos olhar em câmera lenta. A bola só deve tocar na superfície. Ficou a dúvida aí. O árbitro é um exemplo. Se a bola tocar nessa parte rosa da mesa, não vale. Ele escorreu a rede. Caiu na mesa do brasileiro. Seis a quatro. Vantagem para o canadense. Ponto do Brasil. Leva uma pequena advertência. As próximas, ele perde o ponto. Bola dos set, set programados, né? Vamos ver. Essa é a semifinal masculina. Aliás, o Caldeirão tem vários pontos fortes e o backhand é um deles. Jogador completo. Brasil. Olha a velocidade desse forehand na paralela, no corpo do canadense. Viva o Eugênio Wang. Oito a oito, primeiro set. Saque do Hugo Calderano. Ponto o canadense Eugênio Wang. Ou seja, inteligentemente, o Eugênio Wang tá encurtando a bola. É isso. Ponto pro canadense. Vamos buscar a recuperação no segundo set. Aí pra você, os melhores momentos. Com análise do Silnei Uta. Foi muito inteligente nesse primeiro. Em todas as plataformas do Grupo Globo. Todos os esportes dos Jogos Pan-Americanos. Um show de cobertura pra você. Hugo Calderano conseguiu a sua terceira. E bola fora, 2 a 0 pro Brasil. O momento do lado direito do Calderano. Calderano. Já pré-aquecido dessa derrota no primeiro set. Final masculina, tênis de mesa. Ai-Ju. Que passou pelo americano. Jack Anac. Ainda agora a gente acompanhou. Nós transmitimos. Segundo set. 5 a 1. Primeiro foi do atleta canadense. 11 a 8. Jini Wang no primeiro set. Concentração do Hugo pro saque. A bola tocou na linha branca da mesa. Central. Excepcional. Chega em todas as bolas ele. Se defendendo muito bem. Dos potentes golpes. E olha a estratégia do... Primeiro foi do atleta canadense. 11 a 8. Prodini Wong. Pertinho do corpo dodini Wong. Fica sem chance de reação canadense. Você vê que essa bola... E aí... Tome bola vencedora do Hugo Calderano. Excelente a paralela. Olha só, hein. Que backhand na paralela. Indefensável. Olha no replay. Concentração mais uma vez do Hugo Calderano no saque, o brasileiro. Nossa! Eugênio Wong. De olho na tela. Vamos lá! É isso! Desce! E tem muita potência nesse golpe. No Brasil, o Hugo Calderano. Olha lá. Blau! Sem chance. Artilharia pesada agora contra o... Jogar a bola em todos os cantos da mesa. Tanto de backhand quanto de forehand. 5 a 1 para o Brasil. Go! Semifinal masculina. Tênis de mesa tem Brasil na jogada. Você ligado com a gente e curtindo e torcendo pelo... Tô gostando demais de ver a distribuição de bola. 7 a 3 para o brasileiro. Tô gostando demais de ver a distribuição de bola. Vai! Desorientado ali o Eugênio Wong do Canadá. Ponto para o Brasil. 8 a 5. E tu consegue imprimir na bola o número 6 do ranking mundial, Hugo Calderano. Chance para o Eugênio Wong. 9 a 5. Vai abrindo a vantagem, o brasileiro. Minha... Tênis de mesa para você aqui no Sport TV. Joga os pan-americanos de Lima. O saque do brasileiro. E é isso! Carimbando! Jim vai disputar o ouro com o atleta da República Dominicana, o Diaidiu. Vamos para o quarto 7. No centro da mesa. Entração do Bruno. Ou melhor, do Hugo Calderano. Não sei o que eu falei, Bruno. Deve ter algum Bruno falando de mim aí. Nossa! Rende maravilhoso, hein? Indefensável. Canadá. 3 a 2. Passa à frente, Hugo Calderano. Concentração, mais uma vez, do Hugo no saque. Ota! Nossa! Sem chance nenhuma para a reação do... Eu diria... Bom... A bola... Calderano. Parciais de 11 a 8. Primeiro 7 para o canadense. Depois 11 a 7, 11 a 6 para o brasileiro. Demais a bola. Calderano. Você vê que o canadense quase não ataca na partida. Olha lá. Detalhe da concentração do Hugo Calderano para o saque. Deve furada. Mas estava tranquilo. Dominando os pontos. Do Canadá. Seis iguais. Individual masculino. Brasil e Canadá. Tem que ter foco. Vamos lá, Hugão. É isso! Canadense. O Canadá. O canadense que está aí de preto. Bola fora. Fecha o quarto set. Eudine Wong. Não podem utilizar o artifício da toalha. Então eles vão enxugando a mão. TV Primeiro Ponto do Brasil. Bola fora do... Eudine Wong do Canadá. Esse é o quinto set. E mesmo empatado essa partida, o volume de jogo apresentado pelo Calderano é impressionante. Calderano. O canadense dificilmente consegue um winner. Vamos, vamos embora. Estamos aí juntos. A expectativa é a mesma, Camila. Aqui, ó. Favoritismo. Amplo favoritismo para o Hugo Calderano, número 6 do ranking mundial. Você que tem... Enfim, quer interagir conosco. Hashtag PanoSportTV nos comentários. Brasil e Canadá. Estamos já no... Brasileiro. Concentração do Hugo. De olho na bolinha. Vamos lá. Eudine Wong. Mas a defesa do adversário. Rapaz. Está aí que ele devolveu uma bola muito alta para o Calderano. Eudine Wong, do Canadá. Recessão facial. Esse é um dos talentos. E um dos pontos fortes do Hugo Calderano. Próximo à mesa. Tira o tempo de reação do Calderano. Do Eudine Wong. Vai para o saque o canadense. De novo a concentração no saque do brasileiro. Torcida agora. São dois saques para o canadense. É isso! Bola. Quinto, sete, bola na rede. Fim de papo! Hugo Calderano, do Brasil, fatura. Brasil e Canadá. Vale vaga na final. Vale a disputa pela medalha de um. Primeiro ponto no sexto set. Vem para o Brasil. Vai para o saque Hugo Calderano. Ponto do Brasil. E nesses ralis, a meia distância da mesa, Calderano não perde um ponto. Saque o brasileiro. Aí, foi isso. Tocou e vai repetir o saque. Não pode deixar o Eudine avançar agora o Hugo. Vamos lá. A reação tem que partir. Vai para o saque o brasileiro. Vamos lá. Excelente! O mano vai encostando nesse sexto set. Olha aí de novo a recuperação de imagens. Uma blá! Sem chance de defesa para o canadense Eudine Wong. Sinto porque o saque foi bom. De novo! Natal da bola curtinha, né? Acionei que você falou que é a boa aí para o canadense. Que defesaço fez Eudine, hein? Ó! Eudine Wong, canadense. 5 a 4. Hugo Calderano no saque. Concentração do Hugo. E solicita agora o tempo técnico o canadense. Sentiu o momento. Sentiu que para ele pode ser o final da partida. E dá aquela parada de um minuto para falar com o treinador. Não joga os pan-americanos aí no tênis de mesa. Arrebentando. Capricha, Hugo. Bola fora! Pan-americanos 2019. É ponto. Ponto decisivo. É o match point. Vai para o saque. O canadense. Bola fora! O Brasil está na final. Hugo Calderano. Passa pelo Eudine Wong do Canadá. E vai disputar a medalha de ouro com o Diadio da República Dominicana. Deu Hugo Calderano do Brasil. Merecida vitória do Hugo Calderano. Confesso.